Torcida Tricolor, bora falar de Fluminense, em específico a informação que acabou de sair em relação ao Marlon que tá causando nas redes sociais. Eu vou trazer tudo que eu sei em relação ao jogador, então bora, bora falar de Fluminense. Alô, meus queridos amigos, e aí, como que você está, tudo bem? Bom, sou Thiago Ferreira e estamos de volta, né? Se você ainda não se inscreveu no canal Hora do Flu, meu amigo, a hora é agora. Então, se inscreva, vem fazer parte desse canal, meu amigo. Ó, pra ter você comigo aqui vai ser maravilhoso. Peço gentilmente também pra que você ative o sininho e assim você não perde nada. E também clique no gostei, porque o gostei é muito bom para o canal. E você que já clicou, muito obrigado. Bora lá, porque a gente tem uma informação aí que saiu e que tá deixando as redes sociais aí um pouquinho... Nervosas, né? Porque, obviamente, envolve um moleque identificado com o Fluminense. E uma esperança que o torcedor Tricolor pode ter de uma volta. Nós estamos falando do Marlon, né? Vou trazer a informação que acabou de sair e também trazer tudo que está envolvendo o Marlon nos últimos dias aí, tá? Então, olha só. A informação é o seguinte, meus queridos. Deixa eu botar na tela aqui pra você. Fica muito mais fácil. Marlon foi oferecido ao Corinthians e agradou bastante ao clube. O time paulista abriu negociação com o empresário e aguarda uma resposta do Shakhtar Donetsk e do zagueiro para saber a possibilidade. A gente vai dar uma olhada também no site, tá? Porque é a informação do Gazeta Esportiva. Vamos dar uma olhada aqui. Então, assim, a Gazeta Esportiva traz que o Corinthians mostra um otimismo por zagueiro, né? O Corinthians está próximo de chegar a um acordo pelo zagueiro Marlon, que defendeu o Monza da Itália, tá? Eu fui dar uma olhada aqui, uma pesquisada. A primeiro momento, assim, eu não vi nenhuma assinatura, né? E diz que é apenas o roteiro trazendo notícias que já estavam acontecendo. Então, assim, a notícia que saiu hoje, né, que deixou o torcedor um pouco apreensivo foi essa. Porém, gente, o que eu consegui ver sobre essa notícia aí é algo que já era, já existia, tá? Isso aqui não é uma novidade. Isso aqui não está se caracterizando ainda. Pode ser que aconteça, mas estou falando que ainda. Isso aqui não é caracterizado como um chapéu do Corinthians em relação ao Fluminense, né? Até porque o próprio Fluminense entende que o negócio é uma negociação difícil, né? E que negocia, sim, com o Marlon, tá? Foi uma informação que a gente trouxe de forma exclusiva, né? Depois tem várias atualizações dos amigos, né? Que cobrem o Fluminense, dos jornalistas, mas foi uma informação exclusiva que a gente trouxe. Então, desde aquele momento, existia o interesse do Corinthians no Marlon. O que eu não sabia que essa informação traz para a gente é que o Marlon teria sido oferecido, tá? Isso eu não sabia. O que eu já tinha até trazido para vocês era que o Corinthians tinha um interesse no jogador, sim, e o Marlon teria que escolher para onde iria, né? Então, assim, o que eu quero dizer para você é que é natural outros clubes quererem o Marlon, né? O Marlon é um grande jogador. O Marlon evoluiu muito depois que saiu do Fluminense, tá? Então, assim, quem tem essa visão do Marlon no Fluminense e fala Ah, não, no Fluminense ele não jogava muito. Meu amigo, o que está jogando o Marlon hoje nem se compara ao que ele jogava no Fluminense. O jogador evoluiu muito na Europa, usou a Europa como uma escola mesmo e ali desenvolveu todo o seu futebol. Então, assim, a matéria até traz, né? O diretor está falando que é do Samir, né? E diz aí que ele foi emprestado. E, assim, existe a possibilidade do Marlon. Eu acredito, galera, sendo bem sincero, eu acredito que existe hoje na negociação do Marlon o seguinte. O Fluminense, ele tem um limite que pode chegar em relação a salários com o Marlon. Marlon ganhava no Monza cerca aí de um milhão de reais, tá? E é algo que no Fluminense hoje, Fluminense não paga isso para ninguém, né? Fluminense não tem condições de pagar esse salário. Aí tu vai comentar assim, Pô, Tiagão, claro que tem. Se não contratasse fulano, beltrano, teria condições. Não, isso é uma verdade. Porém, tratando no momento atual, Fluminense já fez péssimas contratações, né? Fluminense tem jogadores aí que não nos ajudam em ganho de salário alto, como o Alain, por exemplo. Mas parece que ele está indo para a China, né? Então, pensa comigo. Eu, Tiago, penso no seguinte. O Marlon chegaria para resolver um problema crônico, um problema grande que a gente tem na zaga. Então, eu não economizaria no Marlon, não. Ele é o jogador que eu pagaria um salário alto, porque é um jogador novo, sabidamente, bom tecnicamente, e viria para resolver o problema. Só que a questão é que quem lida com o futebol entende que o Fluminense tem um limite, né? E o Fluminense chegou nesse limite. Esse limite já foi apresentado para o Marlon, tá? E isso vai ficar na mão do Marlon. Ah, Tiago, tu está tirando a responsabilidade da diretoria e colocando a responsabilidade no Marlon, tipo, ele vem se ele quiser. Galera, é exatamente isso. E eu não estou tirando a responsabilidade da diretoria. Eu só estou falando que o Marlon vem se ele quiser e se entrar de acordo com o que o Fluminense pode pagar. Porque aqui pega a grande situação do Marlon para mim, que é outros clubes, como na própria Europa, talvez até o Corinthians, tenham condições de pagar um salário melhor para o Marlon. Por isso que muitas matérias saíram, né? Foram tantas que eu acho que é difícil falar de quem foi, mas que o Fluminense apelaria pelo carinho que ele tem pelo Fluminense, pela sua identificação, né? Assim como aconteceu com o Marcelo. O Marcelo tem essa identificação com o Fluminense e reduziu o seu salário ali para entrar até onde o Fluminense poderia pagar. Vamos ver se isso vai acontecer com o Marlon. Mas aqui, não existe ainda, tá? Ó, dia 4. Marlon não fechou com o Corinthians. O Corinthians tem interesse no Marlon. Então, isso aí é fato. Já tinha falado isso com você, mas não tem nada do Marlon. Marlon recusou o Fluminense. Marlon não quer voltar para o Fluminense. Ou a proposta do Fluminense, Marlon não se agradou. Ainda não tem essa notícia. E eu também não consegui apurar essa notícia. Por isso que eu estou falando para você. A informação que eu tive é que está no mesmo estágio que estava. O Fluminense negocia com o jogador e quer contratá-lo. Mas vai depender até onde o Fluminense pode chegar. Tá bom? Então, assim, é só para deixar claro essa questão. Porque essa notícia surgiu hoje mais cedo. Mas, pelo que me parece, é uma notícia que está já repercutindo há um tempo. E como saiu hoje, a galera achou que o Marlon já teria recusado o Fluminense. Pode acontecer que depois, realmente, o Fluminense não consiga o Marlon. E o Marlon vá para o Corinthians. Mas estou falando, nesse exato momento, a informação que eu tenho, os amigos podem ter outras, é que não mudou. O Fluminense ainda negocia com o Marlon para tentar a contratação do zagueiro. Tá bom? Agora, uma questão que a gente precisa ficar ligado é que o Fluminense não negocia apenas com o Marlon. Trouxe para você. Fluminense, acho que quem trouxe o do Antônio Carlos foi o Vene Casagrande, né? Então, o Vene Casagrande falou do Antônio Carlos. Ontem, hoje, o Jorge Nicola falou do Wagner, né? Que é o jogador do Vitória. A gente trouxe mais cedo para você. Se você não viu, eu estou falando disso aqui. Foi um vídeo que a gente fez mais cedo, né? Que o Fluminense sondou a situação aí do Wagner e Leonardo, né? Então, olha só. Existe essa movimentação do Fluminense e pode indicar que o Fluminense vai trazer mais de um zagueiro ou pode indicar que o Fluminense aceitou que não vai ganhar a disputa do Marlon e já está começando a se movimentar novamente para outros nomes. E lembra que eu falei para você que o Fluminense negociava também com outro nome além de Antônio Carlos e além de Marlon? Eu falei isso para você ontem. Foi um vídeo que a gente trouxe ontem. Eu garanto isso que eu estou falando para vocês, tá? A qualquer momento pode surgir mais um nome ligado ao Fluminense que o Fluminense esteja negociando. Então, mostra que o Fluminense não está só à espera do Marlon ou à espera do Antônio Carlos que na realidade é à espera do Orlando City que vai ou não liberar o jogador. O Fluminense não está apenas na espera ou apenas sondando o Wagner e Leonardo. Existe toda uma movimentação do Fluminense aí para reforçar a zaga. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, vai chegar o zagueiro. É claro que na opinião do seu amigo aqui, aí aqui já não é informação, é opinião, de todos os zagueiros vinculados, eu queria o Marlon. Porque eu acho que o Marlon é o zagueiro mais pronto para chegar e resolver o nosso problema. Acho que o Wagner, que é esse daqui, eu acho o Wagner um promissor, um talento. Eu acho um bom zagueiro. Acho que ele pode nos ajudar. Mas eu acho que ele viria muito mais para compor elenco do que para ser um titular absoluto. Antônio Carlos? Não posso falar. Não conheço o Antônio Carlos, não sei quem é. Um pessoal me perguntou, Tiago, quem é esse Antônio Carlos? É esse daqui, ó. É esse daqui, deixa eu botar uma foto para você. Ele jogou no Palmeiras também. A gente já trouxe outras fotos aqui. Deixa eu botar essa daqui mesmo, olha só. Esse é o Antônio Carlos, né? E o Fluminense também tem um interesse. Então, assim, existe essa movimentação. Porém, nesse exato momento, Corinthians não deu chapéu no Fluminense. Não tem chapéu. Eles estão confiantes que vão contratar o Marlon. Assim como o Fluminense, também existe uma confiança interna que pode contratar o Marlon também por causa da identificação do que ele tem com o clube. E é isso, né? É aquele jogo de cartas que, infelizmente, fico com medo de virar um leilão. Quem deu mais? Quem deu mais? Quem deu mais? Sabe? Isso, para mim, me preocupa bastante. Porque, em relação ao dinheiro, a gente sabe que o Fluminense, meu amigo, está lascado. O Fluminense hoje não consegue, não consegue disputar jogadores com ninguém, tá? É uma realidade. E é uma realidade dura da gente entender. Nós que somos torcedores, nós que vimos o Unimed no Fluminense, pensar que o Fluminense hoje dificilmente disputa jogador com outro clube é um pouco duro para a gente. Mas a realidade é essa. As coisas estão mudando. Vamos ver se o Fluminense vai mudar também, né? Queridos, então é isso. Sob chapéu, ainda nada, hein? Ainda nada. Vamos esperar. Mas, se rolar o chapéu e o Marlon for para o Corinthians, eu vou trazer para você. Para você não ficar com essa parada de Ah, Marlon, o Fluminense, será que chega quando? Tá bom? Ó, se inscreva aqui no canal, deixa o like. Muito obrigado pela presença de todos vocês, ó. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.